Você conhece a história de Nelson Mandela? E o Dia Internacional de Nelson Mandela? O Dia Internacional de Nelson Mandela, conhecido também como Dia de Mandela ou Mandela Day, é celebrada anualmente no dia 18 de julho e tem como objetivo celebrar e homenagear a vida e o legado de um dos maiores líderes do mundo. Essa data foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em novembro de 2009, através de aprovação em Assembleia Geral. E desde então, todo dia 18 de julho, data do aniversário de Nelson Mandela, celebra-se a proteção dos direitos humanos, a igualdade entre as raças e etnias, a resolução dos conflitos entre povos e a integridade da humanidade. Você está no canal Amor Além da Diversidade. Aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. O Dia de Nelson Mandela é também uma iniciativa da Fundação Mandela e outros grupos de apoio aos direitos humanos. Nelson Mandela dedicou 67 anos da sua vida na luta pela paz na humanidade e pelos direitos humanos. Nelson Mandela lutou pela construção de uma vida melhor para o seu povo, garantindo a igualdade social, política e econômica para todos os negros que viviam na África do Sul durante o regime do apartheid. Após passar vários anos presos, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente da África do Sul e ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Mandela morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos de idade, e deixou sua história e seu legado para nos inspirar. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!